Na frente, eu vou na floresta, pois a gente não fez eu fazer o lugar É outro cara, o homem é o bamba, o mel e a chama, é da criação Chamaram pra sentir a boana, e a boca já tem a missão Outro cara, sonho, sonha, brinda a glória Para a gente que sabe, na sua vida a base, canso ritual Tem o sangue que servei na nação original Eu aprendi morrer, ali quando o professor Graça e combate, meu pecado, também é escondor Mala de amor, enquanto a mata chora É outra sequência da boca já fora Mala de amor, enquanto a mata chora É outra sequência da boca já fora Tira a brilha na manhã, brincando um pouquinho Eu não vou voltar pra ter a vida, a própria exceção Eu não vou voltar pra mim, não vai me julgar A vida de bem, força agora a verdade, que eu me envolvi E eu não vou voltar pra mim, não vai me julgar A vida de bem, força agora a verdade, que eu me envolvi Você se lembra do cloro e a gravagem Foi de 19 de abril A declara e o seu nome, os nomes da minha voz Quando o meu meu vem partir Você, canal de cantar e a gravagem Aposta no seu perfil Entre a voz inimigo, o meu sonho, o meu todo E a pau, o Brasil Antes da sua bandeira, o meu primeiro seu bom Somos parte de quem parte, feito o mundo em que eu vou Comprei na base da terra, que essa guerra seu sucesso Não queremos que a honra e venha o seu progresso Na fé, dança no que se revivir Na fé, não podemos nos ceder Na fé, de chuva, barreira Na fé, de chuva, barreira Eu, AÍ Eu vou na polessia Eu vou na polessia Pois é, Eu, Eu a peu, Eu tenho que ir Eu, 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 Eu Eu, Eu.